Olá, para você que acompanha a programação do SBT, está no ar o Boletim em Tempo. Na véspera do Dia dos Pais, muita gente antecipa a visita aos cemitérios da capital, mas na maioria deles a limpeza e a conservação deixam a desejar. Mato alto e aspecto de abandono. Mas está muito cheio de mato. Está muito sujo o Dia dos Pais, tinha que ter mais um pouquinho de consideração. A visita antecipada ao cemitério Nossa Senhora, aparecida no Tarumã, foi em meio às falhas no serviço de conservação e limpeza. Boa mesmo, só a expectativa dos vendedores. Tenho certeza que o Dia dos Pais vai ser bom no nosso movimento. Cliente antigo também tem privilégios. Dona Cleonice não abre mão do desconto. E como é que está o preço? Olha essa garota aqui, tá? Eu estou pechinchando, vamos lá. Não dá para dar um descontinho, depende da quantidade que vai levar, né, o cliente. No São João Batista, o esforço é para deixar tudo limpo. Na sepultura do Pais, seu Francisco dedica tempo e carinho em meio a muita saudade. O que o senhor guarda até hoje, assim, que ele lhe ensinou, assim, que o senhor lembra bem? A moralidade nunca ficou devendo para ninguém. Sempre trabalhou para honrar o seu nome. A véspera do Dia dos Pais para muitos é ideal a visita e a explicação é simples. É mais fácil, tem menos gente e a gente reza com mais tranquilidade. Segundo a Prefeitura, ao menos 10 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Manaus até o fim deste domingo. A visitação se intensificou um pouco mais, né, no período que antecede aí o Dia dos Pais. Então nós estamos com uma movimentação bem tranquila nesse final de semana. E neste sábado, o DETRAN realizou o leilão de carros e motos apreendidos durante operações. Antônio aproveitou a oportunidade e comprou uma moto por 2.500 reais. Apesar do valor baixo, ele sabe que ainda vai precisar gastar um pouco mais. Mais em conta, apesar que não vai ficar por esse valor, porque você tem que mandar ajeitar alguma coisa, né, ela vai, talvez ela vai chegar por uns 3 mil reais. Este casal também saiu com uma moto. Nós compramos uma moto, 125, ano 2008, por 1.600 reais. Bem em conta o preço, né? Bem em conta, todo em dia, né? Hoje foram leiloados 238 carros, 248 motos, além de dois caminhões. O dinheiro arrecadado com as vendas servirá para pagar as multas e regularizar os documentos. Nós pagamos os tributos, que no caso, primeiro procede o IPVA. Aí pagando o IPVA, em seguida a gente paga as taxas do DETRAN, multas do DETRAN, multa do município, multa da rodoviária. E aí paga o seguro. Então a gente vai pagando na medida que o dinheiro foi arrecadado, no caso. Os veículos leiloados estavam no parqueamento do DETRAN há mais de um ano e foram apreendidos pelo órgão de trânsito e pela Polícia Rodoviária Federal durante operações nas estradas. Um projeto voluntário tem reunido crianças em torno de um esporte que não é muito popular em Manaus, o tênis. A ideia é promover inclusão social por meio da atividade esportiva. Bolinha, raquete e força no braço. Treinamento em clima de brincadeira, do jeito que criança gosta. A gente gostou, quando o primeiro dia que a gente veio, eu acho que é importante pra gente, né? O projeto tem dois meses, mas a experiência do professor e voluntário é antiga. Quinze anos atrás o Ricardo já fazia isso neste mesmo ginásio da Chapada, zona centro-sul de Manaus. Para o professor de tênis, a ideia não é formar campeões na modalidade, o trabalho vai além. Isso aqui é importante porque tira essas crianças da rua, né? Que elas ficam na rua sem saber o que fazer, acabam fazendo coisas erradas ali na rua. E aqui eu tô disciplinando, educando, tá fazendo bem pra eles. 45 crianças participam das atividades todo sábado e o ginásio não passa por reformas faz tempo. Que tipo de reparo precisa aqui a Quarta? Em termos de pintura, a estuda do telhado tá riando, telha batendo, dia e noite caindo na cima das casas do ao lado, né? A escolinha não tem apoio de entidades públicas ou privadas. Tudo é por conta do professor. Uma tarefa que mantém a meninada em movimento, mesmo que alguns ainda prefiram outra coisa. Entre o videogame e o tênis, o que você prefere? Videogame. Se pudesse sair em casa agora ia jogar videogame, né? Sim. Esse foi o Boletim em Tempo. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Feliz dia dos pais e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho